Olá Gislaine, muito bom dia, nós estamos aqui direto da nona edição da Rondônia Rural Show Internacional e olha G, que bacana, uma das atrações desta feira é o pavilhão de artesanato e água indústria para a nossa satisfação, Gislaine, aqui no pavilhão do artesanato nós encontramos a sua chará, a Gislaine Maria da Silva Miranda que você já conhece, é a G Bambu, ela trabalha com artesanatos em bambu e está aqui na Rondônia Rural Show após passar por um processo de seleção por meio de um chamamento público, Gislaine e aí nós vamos colocar dentro do Rolim Notícias um bate-papo interessante com a G Bambu dentro da nossa programação, acompanha aí a gente começou pelo cenário, fazendo um curso de móveis, a gente aprendeu a fazer móveis em bambu, né só que como eu sou sozinha para produzir, eu preferi os painéis de parede, que para mim é mais fácil para fazer e para vender a gente encontra um pouco de obstáculo, porque Rondônia não é um lugar muito de artesanato, né mas a gente vende bem, a gente repassa para as lojas, as lojas revendem para a gente como eu moro no sítio, fica mais difícil de eu vender pessoalmente, né mas a gente recebe muita encomenda e a gente repassa bastante para as lojas eu acordo 3 horas da manhã para produzir, porque eu tenho um filho pequeno daí durante, quando ele acorda já é tipo vida normal de sítio, né vamos para a roça, vamos trabalhar, vamos cuidar de criança porque eu produzo mais na hora que ele está dormindo, que é de madrugada eu fico muito emocionada quando eu lembro, porque a gente passou uma fase muito difícil o Guilherme quando tinha 6 meses foi diagnosticado com câncer com um tumor suprarenal em cima do rim ele tinha 10 centímetros e era maligno a gente ficou um tempo em Porto Velho daí o Guilherme pegou uma infecção, quase morreu daquele dia em diante eu entreguei para Deus o Guilherme e daquele dia em diante Deus fez o meu milagre ele foi só melhorando, melhorando, melhorando até que veio a cirurgia, tiraram o tumor e eu já sabia que Deus ia fazer tudo de bom para ele que eu ia poder testemunhar o tanto que eu pedia para Deus para fazer esse milagre e Deus, graças a Deus, naquele dia que ele ficou ruim Deus fez ele melhorar eu já sabia que ia dar tudo certo tiraram o tumor, metade do tumor estava morto o tumor estava morrendo sozinho daí ficou resquício de tumor no Guilherme e depois ele desapareceu sozinho ele tem 2 anos a gente não precisou fazer químio, nem rádio, nem nada só a cirurgia então o milagre da cura aconteceu e daqui a pouco o Guilherme está te ajudando no artesanato ele é um bagunceiro hahaha hahaha A CIDADE NO BRASIL